Nesse mundo de novos paradigmas Mas não se sabe mais o que é o amor Para alguns é apenas um sentimento Que se vai no primeiro de sabor Mas o amor não é mera ilusão O amor, eu sei, é alguém Que o mundo trouxe salvação Amor é servir a quem precisa A mão estender para curar e salvar É tratar os outros com valor Não olhando raça, credo ou cor Amor é sofrer sem merecer Amor é morrer em meu lugar Amor é levar minha cruz Amor é identidade de Jesus Se sua vida perdeu a alegria Se seus sonhos não têm nenhuma luz Seu caminho precisa de mais brilho Seu caminho precisa de amor Deixe Cristo agir em você Ele sempre tem a saída Seu caminho sempre é o melhor Amor é servir a quem precisa Amor é servir a quem precisa A mão estender para curar e salvar É tratar os outros com valor Não olhando raça, credo ou cor Amor é sofrer sem merecer Amor é morrer em meu lugar Amor é levar minha cruz Amor é levar minha cruz Amor é identidade de Jesus Amor é servir a quem precisa Amor é ser positiva A mão estender para curar e salvar Amor é telescopar Amor é behalf Amor é levar minha cruz Amor é professionals Amor é amor across no mundo Amor é morrer em meu lugar Amor é levar minha cruz Amor é a identidade de Jesus Pois Ele é o próprio Amor é morrer em meu lugar Amor é morrer em meu lugar Por isso eu te convido a você expressar sua gratidão também nos comentários Seja no Facebook, seja no Youtube Porque a gente está em uma série especial Essa série fala sobre o plano de carreira Todos os dias a gente é colocado dentro de um sistema Que dita como nós devemos nos comportar E o pastor Henrique, o nosso pastor para o Tricamp Ele vem trabalhando de tal maneira Que faz a gente pensar de modo diferente sobre a vida que a gente está levando Hoje não vai ser diferente O tema é provocativo, gente O tema é instigante E quando a sociedade fala sobre muitos requisitos que nós precisamos alcançar Que nós precisamos ter para ter felicidade e sucesso na nossa vida Diz o pastor Henrique Que hoje ele vai falar sobre um requisito Só um E por isso eu estou muito, muito curioso Porque essa mensagem vai simplificar a minha vida Se a gente acreditar, se a gente seguir Se realmente for verdade que a gente só precisa de um requisito Então, hoje eu te convido a se acomodar no seu quarto Na sua sala Na sua casa Ou em qualquer outro local que você esteja assistindo a essa mensagem Esse culto E aproveitar E seguir nesse plano de carreira que leva para o céu Hoje, música boa Momentos de oração E lógico, uma mensagem bíblica Que nos direciona e nos orienta para a verdade Fez seus olhos Vamos falar com Deus E vamos pedir a bênção por os momentos que se seguem Querido Jesus, muito obrigado Grandioso Deus Obrigado pela sua construção na nossa vida Através desse Espírito Santo Que está trabalhando em nós Nós te pedimos que o Senhor fale com a gente Através de cada música Através das orações Através da pregação Que a gente receba o alento tão necessário Nesses dias tão difíceis Para continuar a nossa jornada Na expectativa do seu breve retorno Em nome de Jesus Nós oramos Amém Na Bíblia existe a palavra Não temas 365 vezes Nosso Deus Ele escolheu Não temas para cada um dia da semana Porque Ele sabe que você enfrenta problemas e dificuldades E agora nesse momento eu convido a você Que está aí do outro lado Para que juntos nós possamos louvar E engrandecer o nome de Deus Amém? Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo Redentor Começo e o fim Sou o Criador O verdadeiro Deus Eu sou a cura Sou o poder Eu sou o amém Estrela da manhã Eu morri na cruz Trouxe salvação Conheço a tua dor Ouço o teu clamor E minha destra Não falhará Escuta a voz de Deus Não há o que temer Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Fiel Aleluia Deus seja louvado Por tudo que Ele faz Em minha vida E em sua vida Vem Por sua vida Mas a bênção Que agora com mais força E mais convenção Em nome de Jesus Cristo Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo Redentor Eu peço e refém Sou o Criador O verdadeiro Deus Eu sou a cura Sou o Padre Eu sou o Amém Estrela da manhã Eu morri na cruz Trouxe salvação Conheço a tua dor Ouço o Teu clamor E minha destra E minha destra Não falhará Não há o que temer Contigo eu estou Não te assombri Porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Fiel Lá vamos mais uma vez Não há o que temer Não há o que temer Contigo eu estou Amém Não há o que temer Não te assombri Porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Fiel Aleluia Exaltado e glorificado Seja o nome de nosso Deus Amém? Hoje e pra todos sempre Já falamos assim, Senhor, não vou Temer, não vou me preocupar com os problemas Porque eu sei que o Senhor é Deus E agora nós vamos entregarmos Na mão do nosso Deus Senhor, toma o meu coração Toma minha vida, eis-me aqui Que hoje Agora você possa escutar a doce Voz do Espírito Santo Em nome de Jesus, amém Preciso Me entregar Senhor Preciso A Ti me Entregar Preciso ouvir Preciso ouvir Tua voz Me Falar Diz ao Deus Eu não tenho nada A te oferecer Não tenho nada A te oferecer Somente um coração Impuro Pecador Mas mesmo assim, ó Deus Mas aqui Estou Me aceita Senhor Aleluia Declara o Senhor Toma os meus pensamentos Dos meus dons E meus bens Deus seja louvado Toma o nosso coração Deus Toma o meu coração E tudo o que Ele tem Amém É nada Senhor Meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre Servir-te Por onde for Aleluia Aleluia Faça dessa canção Sua oração Agora nesse Exato momento Amém E deixe o Espírito Santo Falar ao seu coração Em nome de Jesus Preciso Preciso me entregar Senhor Preciso a Ti Me entregar Preciso ouvir Tua voz Ao me falar Nós não temos nada Não tenho nada Te oferecer Somente um coração Impuro Pecador Aceito o nosso louvor a Deus Mas aqui estou Me aceita Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons E meus pés Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova Senhor Meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre Servir-te Por onde for Queremos te servir a Deus Quero pra sempre Servir-te Por onde for Aleluia Deus seja louvado Hoje e todo Sempre na minha vida E na sua vida Já falamos Deus Nós não temos o que temer Nós queremos Nos entregarmos Em Tua mão Confiamos em Ti Senhor E agora nós queremos Dizer em alta voz Que é tudo por Ele Todas as coisas Foi feita pra Ti Todas as coisas São pra Ti Toda a honra E toda a glória Seja dada a Ti Em nome de Jesus Louve do fundo Seu coração Amém Se você não sabe a letra Você pode fazer Não, não, não Mas o importante É que você louve Em nome de Jesus Vamos lá O que é tudo por mim? Os céus programam as obras do eterno Galáxias cantam de sua imensidade E uma voz E uma voz E uma voz Com som de glória Ecoa em toda criação O grão que faz A vida A vida E o pé O esplendor Inisível Faz nascer E uma voz Com som de glória É com o nosso coração É graças a Deus Diante Dele Diante Dele Nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele acalha E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Aleluia Deus seja louvado Em oração E na palavra Seguiremos Em um só corpo Rendido a missão Em nossa voz Em nossa voz Com som de glória Irá romper A escuridão Declare ao Rei Diante Dele Nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é honra A glória e o louvor Que o reino Seja em nós E nossa vida Só por Ele A Ele é honra A glória e o louvor A glória e o louvor Que o reino Seja em nós E nossa vida E nossa vida E a glória e o louvor A glória e o louvor E a glória e o louvor E a glória e o louvor A glória e o louvor A glória e o louvor Que o reino Seja em nós E nossa vida Só por Ele Deus seja lavado Amém Uma boa noite a todos Um feliz sábado Obrigado Ministério de Louvor Por preparar o nosso coração Para esse momento É muito bom Estarmos unidos Juntos mais uma vez Na presença do Senhor Independente da nossa Distância física Ou geográfica É muito bom Iniciarmos o sábado Na presença de Deus Cantando Louvando Orando Refletindo na sua palavra Na última sexta Começamos A nossa série Com o tema Plano de carreira A primeira mensagem Teve como título Existe Uma proposta E vimos na última sexta Início de sábado Que existe uma proposta De carreira Para cada um de nós Uma proposta Com alguns aspectos Semelhantes A despeito de serem Personalizadas Individuais Mas que tem a mesma Finalidade Hoje Nós entramos No segundo título Dentro dessa série O título da reflexão De hoje É O único Requisito Pastor Binho Mencionou A possibilidade De simplificar Pastor Binho Mencionou A expectativa De simplificar E de fato Essa é a expectativa O evangelho É simples No entanto Não quer dizer Que algo Por ser simples É fácil Muitas vezes É desafiador Mas conseguimos Com o poder E com a ajuda De Deus Certamente Vencer Olhando firmemente Para o autor E consumador Da fé Cristo Jesus Como vimos Na última reflexão O texto base Para hoje Se encontra No evangelho De Mateus Evangelho de Mateus Capítulo 16 Eu convido você A abrir a sua Bíblia Verso 24 Até o verso 27 Evangelho de Mateus Capítulo 16 O texto base Verso 24 A 27 Penso ser importante Lermos Alguns versos Anteriores Para contextualizarmos E fazermos Uma introdução Antes de ler No entanto Quero convidar você A fechar seus olhos Para falarmos com Deus Senhor Deus Te agradecemos E te louvamos Pela vida Te agradecemos Porque mesmo Diante de um cenário Desafiador Difícil O Senhor Tem nos sustentado E mais uma vez Entramos Nesse dia Separado Pelo Senhor Louvando Adorando E nesse momento Abrindo a palavra Quero pedir Pai Que o Senhor Transforme Uma mensagem Humana Em uma mensagem Poderosa Através Do teu Santo Espírito Peço humildemente Que cada palavra Ao sair da minha boca Antes de chegar Em cada dispositivo Eletrônico Em cada computador Em cada tablet Celular Que essas palavras Possam ser Transformadas Modificadas Corrigidas Adaptadas Para que chegue Em cada coração Como o Senhor Quer E assim Possamos chegar A conclusão No final De que a voz Ela foi humana Mas a mensagem Foi do Senhor Pedimos isso No doce nome De Cristo Jesus Amém Senhor Evangelho de Mateus Capítulo 16 Eu convido você Antes de entrarmos No texto Chave Dessa mensagem A acompanhar comigo Capítulo 16 Verso 13 E aqui nós vamos Contextualizar A história E as falas Que nós vamos Encontrar Dentro desse capítulo Capítulo 16 Verso 13 Diz assim Indo Jesus Para os lados De Cesareia De Filipe Perguntou A seus discípulos Quem diz o povo Ser o filho do homem E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou algum dos profetas Mas vós Continuou ele Quem dizeis Que eu sou Respondendo Simão Pedro Disse Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Verso 17 Então Jesus afirmou Bem-aventurado É Simão Barjonas Porque não foi Carne e sangue Que te revelaram Mas meu Pai Que está nos céus No entanto O mesmo Pedro No verso 21 A 23 Nós vemos ele Recebendo Uma das repreensões Mais duras Da Bíblia Pulamos apenas Dois versos E no verso 21 Diz assim Desde esse tempo Começou Jesus A mostrar a seus discípulos Que era necessário Seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas Dos anciãos Dos principais sacerdotes Dos escribas Ser morto E ressuscitado No terceiro dia E Pedro Chamando-o a parte Começou a reprová-lo Dizendo Tem compaixão De ti Senhor Isso de modo algum Te acontecerá Mas Jesus Voltando Se disse a Pedro E aqui é o momento Que eu digo Uma das repreensões Mais duras Da Bíblia Arreda-te Satanás Tu és para mim Pedra de tropeço Porque não cogita Das coisas de Deus E sim Das dos homens Nós vemos nesse momento Jesus ele apresentando Aos discípulos Que ele deveria Ir até Jerusalém Que ele sofreria Seria perseguido Jesus apresenta Que ali Iriam De alguma maneira Prendê-lo Matá-lo Mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria Todos os discípulos Eram contrários A essa ideia Perder o seu mestre Mas um resolve falar Pedro O impulsivo Pedro Mas é graças A Pedro Que nós temos Nos versos seguintes Do verso 24 Ao verso 27 O texto-chave Dessa mensagem Nós encontramos Aqui o preço Do discipulado O preço Para seguirmos A Cristo Nós encontramos A condição O requisito Para podermos Viver a carreira Que está proposta E te convido Agora nesse momento Então a entrar Nesse verso Verso 24 Verso 25 26 E 27 Acompanhe na sua Bíblia Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém Quer vir após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Porquanto Quem quiser salvar A sua vida Perdê-la-á E quem perder a vida Por minha causa Acha-la-á Pois que aproveitará O homem Se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em troca da sua alma Porque o filho do homem Adivina a glória De seu pai Com os seus anjos E então retribuirá Cada um Conforme as suas obras Mantenha a sua Bíblia aberta Nós vamos ainda Nos aprofundar Dentro desse texto Assim como fizemos Na sexta passada Não queremos apenas Uma leitura superficial Rápida Queremos entrar E nos aprofundarmos No texto bíblico O verso 24 Ele diz Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Quando nós comparamos Com o texto paralelo De Mateus 8,34 Esse texto Perdão De Marcos 8,34 Esse texto paralelo Ele nos diz Que Jesus Convoca toda a multidão Para ouvir isso Ali havia a multidão Presente Havia os discípulos E Jesus diz Se alguém Quando ele fala Se alguém Ele está incluindo Toda a multidão presente Ele está incluindo Dos discípulos E ultrapassa As barreiras Do tempo E inclui Eu E você Se alguém Se alguém Se alguém Quer vir após mim Se alguém Quer ter Uma carreira Diferente Como eu tenho Se alguém Quer de fato Ser relevante Como eu sou Se alguém Quer ter Uma vida Extraordinária E um sucesso Extraordinário Que talvez O mundo Não compreenda Como eu tenho Negue a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Qual é o requisito? Qual é a condição Presente Dentro desse texto? E a condição Que é o título Da mensagem Eu já vou entregar Ela logo no começo Da mensagem Cuidado Porque é fácil Se confundir Nesse texto Qual é a condição Que nós encontramos No verso 34? Sabe qual é? Querer Porque com Cristo É possível também Não querer Ele dá liberdade Ele te fez Um ser livre A primeira condição A condição Essencial A que nós encontramos Desse texto É querer É desejar Negar a si mesmo Tomar a cruz E seguir Essas são as regras Para aqueles que querem Não tem como Eu querer obrigar Alguém A seguir a Cristo A carregar uma cruz Se ele não quer Todos nós Precisamos ser Transformados Mas ninguém É transformado Por aquilo que segue De maneira obrigada Por isso A condição Essencial Que nós encontramos Aqui nesse texto É querer A mesma coisa Pela qual Jesus havia Repreendido Pedro Por pensar É interessante Que Jesus coloca Agora claramente Como objetivo A todos Ninguém nunca Vai poder acusar Jesus De ter seguido Ouvindo as suas palavras Como um falso Atrativo Uma propaganda Enganosa A honestidade dele É quase Assustadora Ele apresenta Qual é a condição E apresenta Também as regras Querer É a regra E para nós Seguirmos De fato A Cristo Não pode haver Nenhuma imposição Ou obrigação Eu pergunto Para você Nessa noite Será que tem algo Que te obriga A seguir a Cristo Perceba Eu não estou falando De uma imposição Verbal Física De uma pessoa Mas eu estou falando De uma imagem Azilar Eu estou falando De uma reputação De uma tradição Eu estou falando Talvez De uma situação Que está confortável Para você Ou até mesmo Talvez Do medo De perder o céu Será que existe Algo que lhe obriga A seguir a Cristo Se existe Tire Porque enquanto Você sentir Alguma obrigação Em segui-lo De fato Você não O estará seguindo E assim como Para abrirmos A porta da nossa mente Para um novo conhecimento Primeiro a gente Precisa lidar Com a frustração De que não sabemos algo Somente assim A gente consegue aprender Quando a gente lidar Com a frustração De que a gente não sabe Então a gente abre A porta Para aprender algo Assim como Para aprendermos algo Precisamos lidar Com a frustração De que não sabemos Para seguir a Cristo De fato Precisamos primeiro Lidar com a frustração De que não estamos seguindo Talvez Vamos à igreja Acompanhamos A programação online Nesse período de pandemia Talvez seguimos Algumas rotinas Mas de fato Não seguimos Ellen White Quero citar um texto dela O Grande Conflito Diz assim Página 602 Assim aquele que Com o coração falso Professa religião Pode agora Não se diferenciar Do cristão verdadeiro Pode parecer Que não existem diferenças Está porém Justamente Diante de nós O tempo Em que a diferença Aparecerá E cada vez está mais perto O acréscimo meu Levante-se a oposição De novo exerçam Domínio O fanatismo E a intolerância Acenda-se a perseguição E os insinceros E hipócritas Vacilarão Renunciando a fé Mas o verdadeiro crente Permanecerá firme Como uma rocha Tornando-se mais forte A sua fé Sua esperança Mais viva Do que nos dias Da prosperidade Ela fala Que isso acontecerá Apresentando Algumas características Entre elas A intolerância Parece que Me parece que vivemos Em um tempo de intolerância Nas redes sociais Na vida presencial Nós vemos muito ódio Muita intolerância Aparentemente Ela diz Que não apareceria Diferença Entre um verdadeiro cristão E aquele que de maneira falsa Professa a religião Mas diante das crises Isso se tornaria evidente E nós vivemos uma crise Que cada vez mais Fica evidente Aonde estão aqueles Que professam Ou professavam A falsa religião E aqueles que de fato O seguem Porque desejam Porque querem Se existe algo Que lhe obriga a seguir a Cristo Tire Tire completamente Agora Se você quer E essa é a condição Se você quer Então existem as regras E as regras Estão bem claras Nesse texto Aquele que quer Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Poderia falar um bom tempo Do que representa Negar a si mesmo Tomar a sua cruz Algo que era deselegante De ser falado Naquela época As pessoas não costumavam Ficar falando de cruz Era o pior instrumento De tortura Para matar alguém Não era só para matar Mas era para matar Com tortura Não era comum Carregar uma cruz Como um símbolo Desenhar uma cruz Falar sobre cruz Quando Jesus Ele fala isso Era algo impopular Deselegante Resumidamente O que ele estava Querendo dizer E a gente poderia Se aprofundar bastante No que representa Negar a si mesmo Tomar a sua cruz Mas o que ele estava Querendo dizer É que se nós De fato Queremos aceitar Nós queremos Essa proposta Que está diante de nós Nós queremos Esse plano de carreira Nós primeiro Precisamos morrer Para nós mesmos A partir do momento Que você decide Ir após Cristo Aceitar esse plano De carreira Aceitar essa proposta E ser diferente Como ele foi Devemos Seguir as regras A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Aos que aceitam O seu chamado Ele misericordiosamente Tira a ilusão De que traria Confortável libertação De todos os problemas Nessa vida Não Em lugar da vida Jesus traz a morte E a morte mais dolorosa Que existe A morte do eu O cristianismo Sem essa morte Não passa De uma filosofia Abstrata De um cristianismo Sem Cristo Por outro lado A morte Ela nos habilita A seguirmos a Cristo De fato E fazermos a diferença É interessante Que existe um grande Paradoxo Aqui presente Um dos grandes Paradoxos Da vida É que existe Imensa liberdade Na morte O morto Já não se preocupa Mais consigo mesmo Com o que falam Ao seu respeito O morto Já não se preocupa Com as riquezas Desse mundo Que temos a tendência De correr atrás delas O morto Ele já não se ilude Com um monte de coisas O morto Ele já não está Tão preocupado Com segurança Com status Com riquezas Que muitas vezes Se torna um obstáculo Para aceitarmos A proposta de Cristo Ele já não está Mais preocupado Com aquilo Que vão dizer A respeito dele Existem pessoas Preste atenção No que eu vou te falar Existem pessoas Que nunca sentiram A liberdade Que vem De não ter que provar Nada Parece que sempre Estão tendo que provar Alguma coisa Aos outros Postam nas redes sociais Querendo provar Alguma coisa Aos outros Realizam um serviço Querendo provar Alguma coisa Aos outros Alguns assumem Uma faculdade Um curso Assumem um trabalho Em uma empresa Em uma instituição Querendo provar Alguma coisa Aos outros Não se sentem livres Porque ainda não morreram Para o seu próprio eu É uma luta Que todos nós Devemos ter É uma luta dura Desgastante Mas Jesus diz Que se queremos Ir após ele Nós devemos Morrer para nós mesmos Essa é uma das regras Se aceitamos A única condição Que é querer Precisamos nos comprometer Com as regras E resumidamente Essas regras Elas nos levam A morte do eu Agora é interessante Que por outro lado Quando morremos Para nós mesmos Somos libertos Para fazer todas as coisas Para a honra e glória de Deus Podemos dizer Já não sou eu quem vive Mas é Cristo Que vive em mim Em sua infinita misericórdia Ele nos apresenta As consequências De aceitarmos A carreira proposta E de não aceitarmos De cumprirmos O único requisito Que é querer E nos entregar Ou não querer E não nos entregarmos Ele sabia Que teríamos dificuldade Porque nós gostamos De viver para nós mesmos Queremos viver Para as nossas expectativas Para os nossos prazeres Para os nossos sonhos Para as nossas ambições Humanas A nossa tendência humana É vivermos Para nós mesmos E então Ele em sua infinita Misericórdia Sabendo que teríamos Dificuldades Ele apresenta Nos dois próximos versos A consequência De aceitarmos A proposta E de não aceitarmos De irmos Após ele Ou de não irmos Após ele É como se diante Do grande vestibular Da vida Com apenas uma pergunta E duas opções Ele colocasse Para a gente O resultado De escolher uma Ou de escolher outra Ele diz No verso 25 e 26 Por quanto Quem quiser salvar A sua vida Perdê-la E quem perder a vida Por minha causa Achá-la Pois que aproveitará O homem Se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em troca da sua alma Ele chega A nos levar A imaginar Que alguém Tem adquirido O mundo inteiro Como seu poderio Todas as riquezas Todos os poderes Do mundo Ele chega A nos levar A imaginar Que alguém Alcançou tudo E adquiriu Tudo para si E ao mesmo tempo Perdeu a sua vida Eterna E diz Qual é o ganho? Nenhum Ele ainda Lança Outras perguntas Poderíamos Comparar isso Como alguém Que herda Uma coleção Caríssima De caros E ao mesmo tempo Fica cego Há um tempo atrás Eu vi uma história De um grande General de guerra Aquilo que Teria sido Seus três Últimos desejos Talvez essa história Ela não seja verídica Acredito que não Uma história criada Para trazer Algumas lições Alguns atribuem Alexandre o Grande Eu particularmente Não acredito Que essa história Ela foi de Alexandre o Grande Mas as lições A despeito De ser verídica Ou não São interessantes Diz que um grande General de guerra Antes da sua morte Ele chamou o escrivão Para anotar Os seus três Últimos desejos O escrivão falou Qual é Quais são Ele falou Note aí Primeiro Eu quero que os mais Reputados médicos Do nosso tempo Eles carreguem O meu caixão Até o túmulo Segundo Eu quero que as minhas mãos Elas fiquem Para o lado de fora Do caixão Terceiro Eu quero que as minhas Riquezas Elas sejam espalhadas Pelo caminho Enquanto o meu caixão É levado E aquele escrivão Intrigado Ele pergunta Por quê Qual é o sentido Disso Ele diz assim Eu quero que os mais Renomados médicos Carreguem o meu caixão Para que todos vejam Que a despeito do lindo Trabalho que eles fazem Eles não têm Poder sobre a morte Eu quero que as minhas mãos Fiquem para fora Para que todos Possam perceber Que de mãos vazias Viemos De mãos vazias Iremos Eu quero que o meu Tesouro fique no chão Para que todos Possam perceber Que os tesouros Que aqui adquirimos Aqui eles ficam É interessante Como o verdadeiro Significado da vida Se encontra Diante da morte De tudo aquilo Que nós temos Como nosso Quer pensar um pouco Racionalmente Eu tenho uma aliança De ouro no meu dedo Meu casamento Esse ouro Um dia já esteve Com outra pessoa E se Jesus Não voltar antes Do dia Da minha morte Esse ouro Vai estar Com outra pessoa Os bens Que aqui adquirimos Aqui eles ficam E infelizmente Descobrimos Às vezes Tão tarde Quantas e quantas Ilusões Nós corremos atrás Como loucos E desesperados Como quem corre Atrás do vento Ele diz no verso 26 Pois que aproveitará Se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ele ainda lança Uma outra pergunta O que dará O homem Em troca Da sua alma A resposta É tão óbvia Que Jesus Nem responde O homem Deve Ele próprio E tudo Que tem a Cristo E não existe Nada Que você pode Entregar a Cristo Substituindo a entrega Da sua vida É possível Que pessoas Entreguem o dinheiro A Cristo Mas não entreguem A sua vida É possível Que pessoas Prestem Aparente Serviço A Cristo Mas não Entreguem A sua vida É possível Que pessoas Concordem Com a mensagem Bíblica Mas não Entreguem A sua vida E eu quero Falar algo Com muito carinho Para você É extremamente Correto Está certinho Devolver os dízimos Entregar as ofertas É certo Prestar serviço Para Cristo É certo Concordar Com a mensagem Bíblica Mas se não Nos entregarmos A ele Não entregarmos O nosso coração Me desculpe Essas coisas Não adiantam Nada Não adiantam Nada Devemos Nós mesmos A Cristo E não Exista Nada Não existe Nada Que possa Substituir A sua Entrega A ele Tenho Acompanhado Muitas Pessoas Tentando Substituir A entrega Completa Do seu Coração Querendo Entregar Outras Coisas A Cristo Não é Isso que ele Quer Ele quer O seu Coração Ele quer Você Porque Você Quer Ele Porque Você Cumpre Esse Requisito Ele Poderia Ter Nos Criado Sem Liberdade Mas Ele Criou Com Liberdade Porque O seu Desejo É importante Para ele Você Querer É importante Para ele Não existe Nada Que você Possa Substituir A sua Entrega A Cristo É Perfeitamente Possível Que alguém Obtenha Tudo O que Se Propôs Nessa Vida E Um Dia Chegue A Conclusão Que Perdeu As Coisas Mais Importantes Da Sua Existência Essa Vida É Vivida Apenas Uma Vez E Se For Vivida De Maneira Fútil Não Tem Como Resgatar O Tempo Que Já Passou O Verso 25 Ele Diz Assim Por Quanto Quem Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la E Quem Perder A Sua Vida Por Minha Causa Achá-la Ele Está Dizendo Que Quem Quiser Salvar A Sua Vida Aqui Nessa Terra Vai Perdê-la A Vida Terrena E A Vida Eterna Mas Quem Perder A Sua Vida Aqui Nessa Terra Entregar A Sua Vida Aqui Nessa Terra No Verdadeiro Sentido Vai Achá-la A Vida Aqui Nessa Terra E A Vida Eterna O Que Ele Está Dizendo Aqui É Que Existem Algumas Coisas Que Se Perdem Guardando E Se Salvam Usando Sempre Quando Eu Falo Isso Eu Lembro De Um Carro Que Eu Já tive Primeiro Carro Um Fusquinha Bem Velho Anos 70 E Pouco E Esse Carro Ele Estava Funcionando E Andava Bem Mas Quando Eu Deixava Ele Duas Sem Sem Parado Sem Funcionar Você Já Imagina O Que Acontecia Quando Eu Tentava Funcioná-lo Não Pegava Estava Um Grande Trabalho Qual Era A Única Maneira De Eu Fazer Com Que Continuasse Funcionando Bem Usando Usando Ele Se Possível Todos Os Dias Existem Algumas Coisas Que Nós Perdemos Elas Quando Guardamos E Que Nós Salvamos Quando Nós Usamos Presta Atenção Aqui Deus Deu A Vida Para Nós Usarmos E Não Para Nós Guardarmos E Quando Eu Diz Que Devemos Usar A Nossa Vida Quando Estou Dizendo Que Devemos Usá-la Eu Não Estou Querendo Dizer Nada Contrário Aos Cuidados Que Devemos Terem Nós Temos Uma Riqueza De Informação Em Relação Ao Cuidado Do Corpo Da Nossa Saúde E Devemos Cuidar Para Viver Ainda Mais Tempo Com Mais Força Com Mais Relevância Mas O Que Estou Querendo Dizer É Que Existe Uma Grande Diferença Entre Existir E Viver Se Estamos Preocupados Apenas Com Nós Mesmos Apenas Em Acumular Riquezas Apenas Em Tornar A Nossa Vida Mais Tranquila Mais Confortável Mais Aconchegante E Tornar Mais Longo Possível Nós Estamos Apenas Existindo Como Muitas Coisas Existem E Poderia Aqui Dar Vários Exemplos Mas Se Nós Estamos Querendo Usar A Nossa Vida Em Pró Daqueles Por Quem Cristo Morreu Servi-lo Servir A Cristo Demonstrar O Amor Ao Próximo Independente Do Que Isso Represente Deixarmos Um Pouco De Lado Estabilidade A Nossa Reputação Para Servir A Cristo Servindo A Os Outros Nós Estamos De Fato Vivendo O Verdadeiro Significado Da Vida Que Cristo Tem Para Nós E Da Carreira Que Ele Tem Proposta Para A Gente Nesse Mundo Do Plano De Carreira Que Ele Estabeleceu Individualmente Para mim E Para você O que esse texto está dizendo é que pode chegar um momento da sua de Deus para você mas no verdadeiro momento que você fizer isso em seu verdadeiro sentido você vai estar perdendo a vida a partir do momento que você chegar à conclusão de que para salvar a sua vida você tem que sair do trilho que Deus colocou para você do caminho que ele colocou do plano do projeto que ele fez para você para salvar a sua vida você vai estar no verdadeiro sentido perdendo ela eu quero concluir essa reflexão levando você a pensar racionalmente comigo pense racionalmente comigo todos nós estamos sendo gastos a cada dia cada dia essa peça aqui ela está mais gasta aqui tem uma dobradiça que está bem gasta cada dia ela vai ficar mais gasta ainda aqui dentro existe uma bomba jorrando sangue para o corpo inteiro jogando sangue impulsionando para o corpo inteiro que um dia se Jesus não voltar antes ela vai ficar tão gasta que ela vai parar todos nós a cada dia estamos sendo gastos inevitavelmente independente da escolha que fazemos nós estamos sendo gastos a pergunta que eu faço para você nessa noite início de sábado é uma pergunta simples com o que que você está se gastando com que você está gastando a sua vida com o que que você está gastando a sua história a sua energia o seu poder cognitivo a sabedoria a sua saúde a sua influência com o que que você está gastando a sua vida todos nós somos terminais uns vão mais cedo outros vão mais tarde e alguns apenas já sabem o que vai levá-lo até um túmulo a pergunta que eu faço para você é com o que que você está se gastando com o que que você está gastando a sua história qual é a carreira que você está assumindo quem está te oferecendo essa carreira com o que que você está se gastando é uma pergunta simples mas de uma reflexão profunda tempo atrás aqui nessa igreja em uma semana de oração já uns bons anos eu vi um pastor falando de uma história aqui no interior de São Paulo uma garotinha adventista cristã a garota devia ter uns 11 12 anos uma garota que se destacava na sua igreja na sua comunidade religiosa e aquela garota em determinado momento ela ficou doente os seus pais levaram ela para o hospital e aquilo que inicialmente seria apenas ali uma consulta se tornou em uma internação aquela garota ficou internada e seu estado começou a agravar ao ponto que a mãe da garota um dia chamou o pastor para fazer a unção daquela garota a unção segundo Tiago é para cura é para perdão dos pecados é para o restabelecimento é entregando a vida da pessoa nas mãos de Deus e aquela garotinha sabia disso uma garota esperta o pastor chegou no quarto dela no hospital e ela falou oi pastor tudo bem ele falou tudo bem você tudo bem pastor você veio me ungir e ele falou sim eu vim fazer a suncião ela falou pastor eu não quero você não quer mas por que que você não quer e ela falou assim pastor porque eu preciso morrer ele falou morrer e ela começou a surpreender aquele pastor mas por que morrer ela falou assim pastor quem eu mais eu amo é Deus mas depois de Deus quem mais eu amo aqui nessa vida é o meu pai pastor mas tem um problema meu pai ele não aceita Cristo nós já convidamos ele a estudar ele não aceita nós já convidamos ele para ir uma vez na igreja para participar de uma programação ele não aceita pastor meu pai é um homem lindo inteligente eu sei que ele só precisa ouvir uma vez ele é sábio e se ele ouvir uma vez ele vai entender pastor se eu morrer vai ter uma cerimônia na igreja não vai um velório ele falou sim vai e se tiver essa cerimônia você vai pregar nela e vai falar da esperança que nós temos não vai ele falou sim eu vou e ela falou assim pastor eu preciso morrer porque se eu morrer meu pai vai ser obrigado a estar lá e te ouvir o pastor não sabia o que fazer não sabia o que falar e ele foi embora daquele hospital e aquela garotinha aqui do interior de São Paulo dois ou três dias depois ela falece acontece a cerimônia o pastor fala da grande esperança que nós temos de um dia reencontrar aqueles que nós perdemos talvez esteja falando para alguém que está doendo nesse momento existe um reencontro dentro dessa carreira segura firme existe um reencontro em breve a separação vai acabar e aquele pastor falou da esperança de quando a separação ela irá acabar de quando Cristo Jesus irá voltar de quando reencontraremos aqueles que nós amamos e da vida que ele tem proposta para nós após a nossa história aqui nesse mundo a vida eterna em um lugar onde nunca mais vai haver lágrima tristeza morte nem dor acaba aquela cerimônia eles realizam o sepultamento daquela garota o pastor está se dirigindo ao seu carro ele toca no seu carro para abri-lo alguém toca no seu ombro ele olha para trás um homem bem vestido nobre boa aparência e aquele homem diz pastor eu sou o pai da garota pastor no dia que você foi visitá-la no hospital eu estava presente mas quando você chegou eu fui ao banheiro porque eu nem sequer queria ver a sua cara mas eu vi toda a conversa que você teve com ela no hospital e hoje eu vim aqui e eu vi você falando da esperança de poder reencontrar a minha filha da esperança de poder viver com ela novamente da esperança de estar num lugar diferente com esse onde eu vou ter segurança para a minha família e vou poder reencontrar a minha filhinha que eu tanto amo e eu quero saber o que eu preciso fazer para estar nesse lugar o que eu preciso fazer para aceitar a Cristo e viver com ele e poder reencontrar a minha filha e ele cumpre nessa história o objetivo o único a essência o requisito a condição ele agora queria eu fico perguntando que garota é essa que descobriu que o verdadeiro significado da sua vida aqui nessa terra é preparar outros para viver a vida eterna que descobriu que mais importante do que a vida aqui nessa terra a minha vida nessa terra é a vida eterna do meu próximo que está ao meu redor alguns dias atrás eu fiquei pensando em algo 33 anos é uma idade bem jovem para morrer quando morre alguém por volta dessa idade muitas pessoas falam poxa morreu tão cedo poxa que pena tão novo 33 anos mas eu nunca ouvi alguém falando isso a respeito de Cristo poxa Jesus morreu tão novo 33 anos você já ouviu eu nunca ouvi e sabe por que que não falam isso a respeito de Cristo poxa Cristo Jesus morreu tão novo sabe por que que não falam isso a respeito de Cristo por dois motivos porque existia um propósito para sua morte e por que Ele é eterno eu sei que nós temos medos nós temos receios até mesmo de querer nós sabemos os requisitos nós sabemos as regras nós sabemos aquilo que oferece mas muitas vezes temos medo mas eu quero falar para você que não precisamos ter medo de usar a nossa vida para Cristo porque existe um propósito para nossa vida existe uma carreira proposta para você e nós seremos eternos ao lado de Cristo a gente tem receio a gente tem medo a gente tem vergonha a gente não quer enfrentar a cruz a gente não quer carregá-la a gente acha que ela é pesada demais a gente tem medo das consequências de assumir de verdade aquilo que representa seguir a Cristo e a gente vai levando essa vida muitas vezes fingindo que nós seguimos Ele mas não inteiramente nós temos medo da cruz nós temos medo da dor nós temos medo daquilo que os outros vão falar da gente nós temos medo de tudo aquilo que implica carregar essa cruz e ir até o final com ela mas eu quero dizer para você nessa noite que a cruz não foi o fim para Cristo mas foi o início de um poder libertador chamado reino da graça e a cruz para mim e para você não vai ser o fim mas vai ser o início de um reino chamado reino da graça em breve reino da glória sabe porque que esse texto se encontra aqui na Bíblia eu vou falar para você quando os discípulos aceitaram a Cristo eles não tinham ideia do que representava aceitar a Cristo eles queriam mas eles não tinham ideia das regras das consequências e eles aceitaram estavam pescando cada um estava nas suas atividades e Jesus foi chamando e eles aceitaram eles queriam eles passam três anos três anos e meio com Cristo e eles começam a entender aquilo que representaria seguir a Cristo eles começam a entender um pouco mais do que implicaria essa carreira eles começam a entender que implicaria em dor implicaria em perseguição implicaria em sofrimento implicaria em rejeição implicaria em cruz em dificuldades e por isso Jesus nesse momento ele faz um segundo chamado nesse momento que nós encontramos na Bíblia é uma advertência solene para repensar a decisão que foi tomada um dia é um segundo chamado o que Jesus estava dizendo para eles era depois de três anos três anos e meio vocês ainda querem vir após mim vocês ainda querem estar comigo vocês ainda querem estar juntos comigo neguem-se a si mesmo tomem a sua cruz e sigam-me eu tenho convicção de que quando você aceitou a Cristo a primeira vez você não tinha ideia de onde isso chegaria você não sabia tudo o que implicaria seguir a Cristo você não sabia todas as dificuldades as lutas que você passaria ainda nesse mundo você não sabia os cenários adversos que nós ainda enfrentaríamos como estamos enfrentando nesse momento e por isso nesse momento ele faz um apelo mais uma vez a você uma advertência solene um segundo chamado ele está dizendo para você nessa noite início de sábado você ainda quer vir após mim você já sabe no que implica implica em dor implica em sofrimento implica em rejeição implica em enfrentar cenários completamente diversos problemas dificuldades pelo meu nome você ainda quer vir após mim essa é a única condição querer crer aceitar ele diz você ainda quer negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me a história desse mundo em breve acabará em breve a nossa carreira vai nos levar a um encontro com Cristo Jesus em breve veremos em um lugar onde nunca mais haverá sofrimento separação pandemia ou qualquer outro problema que você queira colocar nesse pacote em breve nos encontraremos com Cristo Jesus mas para isso precisamos aceitar a carreira hoje a carreira está proposta você sabe qual é o requisito é querer não quer dizer que será simples implicará em esforço e quando nós queremos quando nós cremos quando nós aceitamos as outras coisas como consequência elas vão acontecer elas vão acontecer ao lado de Cristo mas você quer essa é a pergunta você quer negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me é o que Cristo está falando para você nessa noite nós vamos ter uma mensagem musical agora pela Cris quero chamá-la aqui e eu quero convidar você a tomar uma decisão enquanto ela canta você entendeu que ele não está apresentando um caminho mais fácil para você um caminho mais confortável mais aconchegante é um caminho desafiador mas é o único que vale a pena é o único que tem sentido que vai dar a sua vida o verdadeiro propósito você quer enquanto ela canta tome a sua decisão escreva aí no chat se você quer negue-se a si mesmo tome a sua cruz e decida hoje segui-lo cada um cada um por si todos por nenhum não param pra pensar por momento algum fruto da vaidade terra de ninguém ideias pela metade passatempo de alguém pra que tanta evolução se o crescimento sempre fica para trás e o mundo me diz não mas ainda existe alguém oferecendo paz e esse alguém sou eu não me diga Deus eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu então abre os seus olhos e olha para mim eu morri numa cruz por você ressurgir abre mão de mim mesmo siga-me tanta coisa pra falar tanta coisa pra mudar não quero querer nem quero ter só quero ser o teu querer quero te servir vem me conduzir em meio ao meu deserto vem como nuvem me guiar nem preciso mais saber pra onde vou quanto tempo ainda falta pra chegar pois eu sei de alguém que encontrou o seu lugar e esse alguém sou eu não direi a Deus eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu então abre os meus olhos e olho pra que eu possa ver quero ver teu amor refletindo em mim abra o mão de mim mesmo guia-me oh guia-me e esse alguém sou eu não me diga Deus eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu amém obrigado Cris ou não porque se você quiser o impossível se torna possível independente de quem você é daquilo que já aconteceu ele reorganiza e Deus é especialista em reorganizar vidas em reorganizar histórias você só precisa você só precisa de uma coisa querer crer aceitar e se você tomar essa decisão ele muda a sua vida ele transforma a sua história quero orar com você convido você a fechar seus olhos para falarmos com Deus Senhor Deus nós queremos seguir o Senhor queremos assumir a nossa parte aqui nesse mundo tomar a nossa cruz segui-lo como é difícil morrer para nós mesmos pedimos ajuda Pai para que unicamente Cristo viva dentro de cada um de nós em qualquer coisa que fizermos Pai que façamos para a honra e glória do Senhor para apresentar ao mundo a mensagem de que em breve Cristo Jesus ele vem os problemas acabarão e viveremos eternamente contigo abençoe cada decisão que aqui foi tomada abençoe cada entrega que aconteceu nesse momento coloque cada dia Pai nos ajude a ter esse querer dentro do nosso coração queremos ir após Cristo Jesus queremos segui-lo queremos ter uma vida diferente uma vida relevante uma vida com propósito nos fortaleça nos ajude nos abençoe nos dê sabedoria supra as necessidades que existem as reais necessidades para esse tempo e com poder através do teu Santo Espírito nos ajude a proclamarmos a todos os povos nações línguas e reis que Cristo Jesus vem em breve ele voltará toma-nos em tuas mãos nos abençoe neste sábado peço no doce nome de Jesus amém 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 Obrigado.